Olha, quem não gostaria de passar um dia inteiro no spa? Só que eu não tô falando não de qualquer spa. O Leonardo Lara, cara bonitão e tal, separou pra gente uns tratamentos bem curiosos, que aliás, ele faz. Dá uma olhada. Tratamentos de beleza nada convencionais estão cada vez mais na moda. Alguns são saborosos, como a massagem de chocolate. E o ofurô de vinho, mas já imaginou um tratamento com cerveja? Essa é a principal atração de um spa na República Tcheca. O banho é preparado com água aquecida a 36 graus e são adicionados 5 litros de cerveja. De acordo com o spa, a cerveja tem efeito rejuvenescedor para a pele, pois possui vitaminas do complexo B, proteínas e sais minerais, que deixam a pele macia e regenerada. Para os mais corajosos, existem as massagens com animais, como cobras, sanguessugas. Mas o que um spa no Japão inventou, passa de qualquer limite. Unison Spa House oferece aos seus clientes uma banheira cheia de macarrão instantâneo. É o famoso miojo. Mas calma, o alimento não é o mesmo vendido em supermercados e sim um tipo sintético. Para o dono do spa, as pessoas estão muito preocupadas em ter uma pele bonita. E no banho de macarrão, todos podem se divertir e tirar vantagens dos elementos do macarrão instantâneo. E no banho de macarrão, todos podem se divertir.